Bom galera, estamos passando para o GQR 3h40, 4h Não sei o que era, nós sabemos que era... 4 e pouco, 3 e... Não, isso aqui tá no hora. No hora do Rio, são 4 e 44. Não sei o que era, mas tem um aqui... Tchau, pessoal! Você é um tanto aqui, ó? Era quatro e meia Era quatro e meia Então uma hora e pouco pra chegar aqui, né? É Então leve a corda, né? Pra pousar, levagar Uma hora e pouquinho Uma hora e pouquinho Uma hora e quilma Pelo amor Pelo amor Pelo amor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.